Olá, meus amigos, e bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E neste vídeo iremos, enfim, partilhar algumas das minhas experiências mais positivas por terras brasileiras na minha viagem a Recife. E, efetivamente, muita coisa boa há para contar. Mas, vamos selecionar algumas delas. Não podemos falar de tudo, não é verdade? Pronto. O que é que eu mais gostei acerca da minha experiência no Brasil? Primeiro, o aspecto natural. O aspecto da temperatura. Porque o que, para muita gente, é um dado adquirido, e nós, às vezes, não damos valor às coisas que temos, ou por serem as nossas, ou por serem, enfim, tidas como banais, como dados adquiridos. Repare, se você tivesse problemas em respirar, como eu, às vezes, tenho, você dava muito mais valor a respirar. Ou se você não tivesse, se perdesse a vista de um olho, você dava muito, 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 muito valor a olhar. Não achava que é uma coisa que faz parte, simplesmente, da existência de toda a gente e que é inociável. Há coisas que a gente tem, que são muito valiosas, imprescindíveis quase, e que não damos valor. Uma de elas é a temperatura. Portanto, aqui em Portugal, você, durante grande parte do ano, tem que saber lidar com uma temperatura fugida, não é? Que não apenas gela o corpo, mas gela o espírito. Gela a alma, para quem acredite nessas coisas. Coisas que eu não acredito. Mas acredito que afeta a disposição e o humor, certamente. Lá, eu andei bem. Lá podia andar descalço, podia andar de chinelo, podia andar de bermuda, podia andar só com esta... T-shirt, que nós chamamos de t-shirt, é isto. E sentia bem, mesmo quando chovia, era quente. Portanto, maravilha, maravilha. Lá, eu tomava dois ou três banhos ao dia, o que é uma coisa que eu descobri que até gosto. Eu gosto de tomar banho. Eu pensava que não, mas eu até gosto de tomar banho. O que não gosto é de tomar banho com o frio, caralho, que basta me desvir que parece que me vou tornar um picolé e ninguém gosta de se tornar um picolé. Então, já te invita. Evita o banho, mas não é por causa de não gostarmos de porcos, é porque, está a ver, não gostamos de sofrer. A comida, o que eu posso dizer da comida é que há muita coisa gostosa no Brasil. Muita coisa mesmo. Pronto. Eu diria que, no compito geral, come-se melhor em Portugal. A carne é de melhor qualidade aqui, não vale a pena, apesar de que encontra locais lá, e especialmente se estiver disposto a pagar, com carne tão boa ou até melhor do que aquela que se encontra facilmente por aqui. Não é? Mas, no geral, aquela que encontra mais no supermercado, facinho, facinho, a carne é mais tenrinha aqui. É mais macia, não tem tantos nervos, não é? Não tem... É difícil de rirar. Não. Não é. É um bocado mais difícil de encontrar a carne. Mas, havia muita coisa gostosa, gostei, da rabada, gostei, acima de tudo, de certos peixes que comi, fritos, não é? Provei anchova, provei posta de arabaiana ao molho de coco. Fiquei um bocado chateado de não ter conseguido provar o sirimol outra vez, mas foi na mesma a minha melhor refeição em Recife. Foi em Brasília, teimosa, no Império dos Camarões. Recomendo a todos, especialmente se tiverem 120 reais para deixar numa refeição. Portanto, comem muito bem, mas têm que pagar. Têm que pagar. Pronto. E é bom o poder, o coco, barato. Estava sempre a tomar coco, é uma maravilha. Aqui não há. Quer dizer, tecnicamente há, mas só vi uma vez na minha vida, há há 10 anos, no Centro Comercial Colombo, em Lisboa, que havia lá uma barraquinha que vendia cocos verdes. Fora isso, nunca vi vender coco. Eu gosto muito dos prazeres simples da vida. E lá é exatamente isso, simplicidade, prazeres simples da vida. É o que eu gosto. As frutas. Eu tomava sucos de frutas, deliciosos, quase todos os dias. Gostei muito de manhava, graviola. Também se encontra aqui graviola, mas é sempre de polpa. Está a ver? E lá encontra da fruta. E aí, no Brasil, encontra da fruta verdadeira. Suco de acerola e essas coisas. Pronto, enfim. Há chachario. Não lembro como é que se chama essa. Adorei o sapochi. Adorei o sapochi. Comi duas vezes. Deve ser das minhas frutas favoritas. Saba mel. É um espetáculo. E pronto. O aspecto que eu mais gosto, obviamente, é o das pessoas. É o povo. O povo do Nordeste, em específico. Aquela cordialidade. Não estou a dizer que não há barracos. Não estou a dizer que não há relações de péssima vizinhança. Coisas muito pouco simpáticas. Não é? Mas, no geral, se não há nenhum conflito pré-existente, nem nada disso, existe um tratamento realmente cordial que você não vê aqui em Portugal. Vocês, às vezes, têm a noção que nós somos um pouco grosseiros. Têm certa base. Têm certa base. Especialmente os homens do Norte e coisas assim. Mas, realmente, eu uma vez fui até lá. Eu sou ateu, ok? Eu posso dizer isto porque só 77 pessoas é que vêm ouvir e, portanto, também não perco muito com isso. Mas, fui lá a um centro espírita. Fui assistir a uma palestra num centro espírita. Nunca tinha ido. Até gostei da experiência. Para além das coisas, obviamente, certas e, às vezes, banais que a pessoa disse, mas que eram bastante certas. Também tive que ouvir coisas muito ridículas, na minha opinião. Mas, a verdade é que é uma pessoa que é instruída, tem nível e uma cordialidade. E havia a tese, precisamente, que essa pessoa defendeu, que eu nunca tinha pensado nisso. Que fazia parte da brasilidade de serem pessoas cordiais. O brasileiro é o homem cordial. E eu realmente gosto muito disso. Gostei muito disso. É assim, um tratamento com uma certa diferença, mas uma diferença simples e respeitosa. E eu gostei bastante disso. E as mulheres bonitas. Oh, isso aí não posso dizer que não. Não posso dizer que não. Uma pessoa regala os olhos. Uma pessoa quer andar pela rua, quer esteja num bar, etc. A pessoa não pode evitar. Quer dizer, há calor. Há calor, não é? Há uma coisa que inventaram chamada choro. E outra coisa que inventaram chamada bumba. E a combinação bumba-choro e samba ou algum tipo de ritmo dançante, pronto. É um espetáculo. Pronto. A pessoa gosta. Nunca sei. A gente esteja ali no nosso melhor comportamento. Mas é bom. É bom de ver. Eu não vejo tanto disso aqui. E, portanto, quero dizer quase nada comparativamente. Depois, Gaigu. Adorei Gaigu. Eu fui a gravatar e gostei bastante, mas adorei, acima de tudo, ir a Gaigu. Já tinha ido, tinha ficado com uma noção de terra que não tem esse grande interesse em existir cães lazarentes e coisas assim. Os cães lazarentes continuam lá. No entanto, parece que aquilo houve um grande investimento. Está lindíssimo à praia. Muitas casas restauradas logo à beira da praia. Um monte de comérciozinhos, uma sensação de segurança que eu senti. E este era outro ponto que eu tenho a dizer e que tenho só de elogiar, que é... Eu pensava que era uma insegurança total e que eu, estando lá o dobro do tempo que estive em 2016, na 30 dias, eu ia certamente passar por alguma situação bastante tensa e, se não ser roubada ou tentativa de... Ou qualquer coisa assim, não me senti em perigo praticamente nenhum do tempo. Senti-me muito mais seguro do que em 2016 e, portanto, tudo bem, a coisa pode estar feia por Fortaleza ou por Rio de Janeiro, mas, em Recife, perdoem-me as estatísticas, não me senti minimamente inseguro. Apesar daquilo que eu falei no meu vídeo anterior, beber muitos sem abrigos e pedintes. Mas dá-me a ideia que a pessoa prefere pedir do que roubar. Pronto, tudo bem. Eu só sei que, na minha experiência pessoal, não passei por nenhuma situação de estresse. Não tive que fugir de ninguém. Não fiquei transpirando. Pá, foi bom. E também, agora, um reparo para a questão dos tubarões, porque mesmo quando eu ia, quando eu fui embora no aeroporto, vi umas t-shirts, umas camisetas, umas estampas alusivas a um tubarão, a dizer, da próxima vez te pego e não sei o quê, como se fosse uma coisa mesmo perigosíssima e fosse quase impossível desfrutar do oceano em Recife e coisas assim. Não é verdade, pronto. As pessoas têm apenas que respeitar os avisos que lá têm naquelas áreas. E existem áreas que são perfeitamente seguras, que têm lá os arrecifos e que se formam piscinas e quando a maré vaza, aquilo é perfeitamente seguro. Portanto, só fica sem desfrutar do mar quem quiser. É injusto e, portanto, ninguém deixa de ir a Recife por causa dos tubarões. Até porque tem outras praias mais para sul em que nem sequer têm esse problema de todo. Tipo, muro alto e coisas assim. Pronto, foi basicamente isto. As pessoas, o clima, a comida barata, aqueles self-services de 10 reais. Porque eu não sou uma pessoa que faz 40. Eu como bem qualquer porra, desde que não me falte o sal ou que não esteja todo salgado ou as coisas cruas e coisas assim. Pronto. E há uns, óbvio que há self-services melhor do que outros. Óbvio. E que, no geral, considero que você, aqui em Portugal, come melhor porque os ingredientes parecem ser de melhor qualidade. Mas gostei muito. Você come bem, come barato. Gosto daquela experiência do espetinho. Muito, muito. Aqui, infelizmente, não há. Não há espetinhos pela rua. E é isso que eu senti falta. Não sei se a câmera cresceu. Espero que não. Mas é isso. Adorei. Toda a felicidade para vocês. E vemos-nos no próximo vídeo. E deixa aí uma curtida aí para animar o pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.